Ela manda na cidade, ela tá dominando, pega o ônibus a sete Ela tá ralando, toda tatuada, escova no cabelo Ela não tem limite, ela não tem medo É que ela se garante, toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, ela não dá moral Ela vai te seduzir, até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando por que sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, cara de rica Só fica provocando por que sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Ele tá vindo pra perto E eu agradeço, é uma benção Muda os momentos e ainda Me leva pro céu Você é o sol nos dias escuros Com o que você faz por mim Me faz sentir o que eu nunca senti Nós fomos feitos sob medida Você encaixa na minha e eu na sua Não acordo no dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que esses flores convidados Essas flores, esses lados Essa sua mentira danicia esse teatro Tudo chegou a gata Mas cobiçada é a madame treinada Ninguém dá nada por essa gata Mas cê vai ver quem é a danada E ela é linda, mas é tarada Quando começa aqui E não Think about the good times You and I Cause baby now we got bad blood You know it used to be mad love So take a look what you've done Cause baby now we got bad blood Hey Hey